Ae, turma! A Cláudia aqui de novo pra passar mais um passo a passo pra vocês, tá curioso, né? Mas não deixe antes de mais nada, se inscreve, aqui embaixo na página tem ali, ó, vermelhinho assim, inscreva-se, dá uma clicadinha ali, toque o sininho. Cadê meu sino? Sino sumiu, gente! O sininho serve pra vocês receberem tudo que eu posto e quando eu posto, não é? Compartilhe, compartilhe muito e dê like, dê like, dê like, dê like, dê like, dê like, tá bom? Tô esperando por você aqui no meu canal, hein? Se inscreve! E hoje quero dizer pra vocês o que nós vamos fazer. Fui mexendo aqui, mexendo ali, mexendo aqui, mexendo ali, vocês querem saber o que eu fiz? Olha que centro de mesa! Diz que não ficou bonito! Olha a parte de trás também, olha! Ficou um espetáculo, não? Ficou? Ficou muito bonito esse centro de mesa, não é? Então, é isso, gente! Me acompanhem que vocês vão aprender coisas maravilhosas, coisas lindas e... A seis! Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e muito boa noite pra quem é da noite. A Telecópio vai lá se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, então, pra fazermos esse aqui, nós vamos precisar de dois círculos. Esse aqui do meio eu fiz com 20,5, tá? 20,5. E esses aqui de fora eu fiz com 20 de diâmetro. Agora, você tem que... O que eu fiz? Eu primeiro desenhei, eu fiz o círculo em um papel, tá? Em um papel... A4, tá bom? Aí, o que eu fiz depois? Depois que eu cortei esse círculo... Ó, fiz o círculo... Esse círculo aqui vai sair lindo, hein, gente? Uma maravilha, mas é assim mesmo. Eu dobrei pra cá, vinquei... Dobrei pra cá, vinquei... Depois eu dobrei pra cá, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz oito vezes... Eu fiz oito cortes nele, ó. Tá? Que vai ficar... Esse aqui que não vai ficar porque não tá redondo, né, gente? Depois que você fez isso, você marca, ó, as pontinhas, pega o papel, cola em cima de algo mais duro, tá? Uma cartolina, um papelão, qualquer coisa. Recorta e você vai ter esse círculo aqui marcado essas pontas aqui que são importantíssimas. Para chegarmos a esse desenho aqui. Gente, quem inventou isso fui eu, tá? Então, eu não sei se tem outro método pra fazer isso. Se tiver, vocês postam aí, porque eu não sei, não. Eu teria que sentar e pensar tudo de novo. Então, o que que eu fiz? Cortei. Agora, eu preciso de quatro círculos aqui, ó. Quatro círculos mais escuro, quatro círculos um pouco mais claro, que eu fiz em tom de degradê, né? E um mais claro no centro. Eu escolhi os tons de verde. Então, eu vou colocar, ó, esse verde aqui no centro e vou intercalar esses verdes aqui, ó. Tá? Em tom de degradê também, ó. Tá vendo? Em tom de degradê. Cortei quatro círculos de vinte de uma cor, quatro círculos de vinte de outra cor. Quer trabalhar com uma cor só? Pode fazer, gente. Faz o meio, uma cor mais clara e faz aqui de uma outra cor. Quer fazer colorido? Também pode. Faz um, bota um estampado aqui no meio e faz o outro de outras cores. Aí vai na cabeça de vocês, gente. Tá bom? Vou ensinar a técnica. O jeito de fazer aí é com vocês. Quer dizer, o jeito não. A cor é com vocês. Vocês que escolhem. Então, eu vou precisar, gente. Eu usei aqui pra dentro o acrilom. Não usei manta. Se você quer uma coisa mais rígida, um pouco mais consistente, vocês podem usar a manta. Tá? A manta R2. Se for a R1, vocês vão ter que usar a cola temporária. Como eu vou usar o acrilom, eu vou ter que usar a cola temporária. Porque, na realidade, gente, a minha manta acabou e eu não tenho onde comprar. Esse negócio de pandemia tá difícil de comprar qualquer coisa. Então, vou pegar meu acrilom. Vou calcular aqui, mais ou menos, aqui, ó. Pra não perder muito. Vou botar pra cá, ó. Aqui. Com essas marcações que eu fiz aqui, ó. Eu vou encaixar o círculo, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que pegar aqui e aqui. Pronto, gente. Aqui, ó. Como eu tenho o meu limite aqui, ó. E aqui. Então, eu tô simulando aqui pra saber onde é que vai ficar o meu centro. Pra não perder, né? Tecido, ó. Então, ó. Calculei pra cá e pra cá. Então, meu centro vai ficar mais ou menos aqui onde ele tá, ó. Tá vendo? Vou colocar, como é acrilom, eu vou colocar embaixo um pano. Pra cola não vazar pra parte de baixo, tá? Acrilom é muito fino. Da manta ele não vaza, mas o acrilom é muito fino. Porque eu vou precisar esticar o máximo esse tecido em cima do acrilom. Pra não ficar ruim o trabalho. Então, já sei que o meu centro vai ser aqui. Ó, cola você agita bem. Tá? Até o tubo todo ficar geladinho. Vamos pegar aqui, ó. Só pra gente dar uma segurada nele aqui. Tá vendo? Agora a gente cola ele legal, ó. Isso. Tá vendo? Ele é geladinho, a cola. Pronto. Tá colado o nosso centro, ó. Agora nós vamos fazer aquilo que eu falei pra você, ó. Fixar aqui, ó. Com aqui. Um bico tem que pegar, ó. Uma extremidade aqui e outra extremidade aqui. Tá dando pra ver, né, gente? Espero que esteja, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Isso aqui de baixo tem que ficar o máximo esticado possível. Ó. E nós vamos colocando intercalado as cores. Ó. Pegou nesse aqui, ó. Ó. Esse aqui tem que vir um pouquinho pra mais pra cá. Pegou aqui. Esse aqui pega aqui. Ó. Não é difícil, né, gente? Ó. Tá? Depois que você fixar eles, o que que você vai fazer, gente? Vocês vão cortar esse excesso de acrilom. Tá? Pra ficar um tamanho razoável pra você trabalhar. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like. Tá bom? Pronto, turma, ó. Você tem que escolher se você quer que venha pra esse lado aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês melhor aqui, ó. Vocês têm que ver se vocês querem que fique esse por cima e esse por baixo. Se você quer assim. Ó. Você pode escolher de várias formas, olha. Você pode escolher assim, você pode escolher intercalado, você pode escolher que o verde aqui, escuro, fique por cima, total. Entendeu? Você pode escolher do jeito que você quiser. Aqui é a montagem, ó. Tá? Ó. Pode ficar assim. Se você preferir. Ó. Tá? Fica diferente dessa aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui comeu sempre um pedaço de alguém, ó. Tá vendo? Aqui só come do outro verde que tá embaixo e esse aqui, ó. Fica sendo o que vai ficar em cima. Podemos fazer assim. O que vocês acham? Gostei desse jeito também. Ficou legal, né? Então, vamos fazer esse diferente desse, ó. Tá bom? Pra mostrar pra vocês que vocês não precisam ficar presos ao que eu faço. Vocês podem ir modificando. Feito isso, gente, vou cortar o excesso desse acrilom aqui, ó. Tem muito acrilom aqui pra eu trabalhar. Então, eu vou cortar esse excesso aqui, sempre deixando um pedaço em volta. Você não pode cortar muito rentinho, não, tá? Lourinho tá danado, gente. Olha como é que tá lourinho. Quanto mais velho ele fica, mais louco ele fica. Ó. Tadinho. Parece que tão matando ele, ó. Mas não tão, não, gente. Ele que tá gritando à toa mesmo. Tá? Pronto, ó. Aí. Viu? Vamos fazer assim. Agora, como é que nós vamos colar isso? Aqui não tem jeito, gente. Nós vamos ter que usar, ó, essa cola. Que a gente já usou ali. E vamos usar a cola pano também. Porque nós precisamos que esses cantos aqui, ó, fiquem bem presos para quando a gente for passar o ponto que a gente quer passar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Como já tá tudo certinho, ó. Tá tudo no lugar. Vamos começar a prender esse que vai ficar embaixo. Ó. E vão ficar embaixo. Pronto. Prendemos o que vai ficar embaixo. Pronto. Agora, vamos prender o que vai ficar em cima. Sempre puxando do meio para as pontas, tá, gente? Não é puxando, não, gente. É colando, tá? Ó. 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 Vou tirar esse tecido aqui de baixo, que ele tá atrapalhando aqui o meu trabalho. Ele já teve a função dele, ó. Tá? Agora, nós temos que colar essas pontas aqui, ó. Bem coladinhas. Por quê? Porque são elas que vão fazer o nosso trabalho ficar bonito. Ó. Bem na pontinha. Nós vamos passar a cola pano. Ó. Prende essas aqui também, ó. Quando a máquina passar aqui, não soltar. Ó. E assim você vai fazendo. Prendendo as pontas. Mantendo o tecido mais esticado possível, tá, gente? Não puxa, não. Senão, ele vai dar babado. Ele vai embabadar. Pode trabalhar puxando ele, não. Aqui, ó. Tem que passar cola também. Pra gente fazer um trabalho com capricho. Pronto, gente. Colado, tá? Agora, peguei um tecido também verde, tá? Coloquei embaixo. Por quê? Porque embaixo também, gente, apesar de não aparecer. Mas se a pessoa quiser usar embaixo, também pode, ó. Tá bom? Pode ser um dupla face, se a pessoa quiser. Então, coloquei um tecido também tricolina embaixo. Com o avesso virado pra mim. Tá? Porque esse aqui é o fundo. Tem que ficar bonito. Tá bom? Então, ó. Coloquei. O que que eu vou fazer? Agora, eu tenho que colar esse acrilom aqui em cima. Por isso que eu tô falando. Tem que ser manta R2. Porque a R1 você passava aqui. Já colava. E a R2, quando virasse agora, era só passar o ferro que iria colar. No meu caso aqui, vou ter que usar de novo a cola. Tá? Então, nós vamos passar num pedaço. Nossa, lourinho. Ó. Pra depois a gente vir colando, ó. Preferência? Vira ao contrário pra você poder, ó. Esticar o tecido, ó. Fixou? Estica. Tá? Vamos ver até onde foi, ó. Então, vamos continuar a cola, ó. Coloca. E, ó. Puxa do meio pras beiradas. Sempre do meio pras pontas. Vai olhando. Vai vendo se tem pontos, ó. Que precisa de cola. E dá, ó. Pra ponta. Ó. A cola tá aqui. Ponta. Meio. Isso. Pronto. Agora, próxima fase. Ok? Vamos agora tirar um pouco desse excesso aqui, ó. Mas deixando uma beirada, tá? Não cortando tudo. É só pra gente poder trabalhar melhor. Pronto. Aí. Agora, gente. Praticamente o trabalho é esse aqui, ó. Gente, quem não sabe. Aqui, ó. Nós temos que colocar um ponto que evite desfiar. Eu coloquei esse ponto aqui, ó. Você pode colocar um zigue-zague bem apertadinho. Ou você pode colocar aquele pontinho de zigue-zague todo juntinho. Mas aqui você precisa colocar um ponto pra evitar que isso desmanche. Que isso solte. Tá? Por causa dos fios, tá? Se não, começa a soltar aqui e você não pode deixar que isso solte. Então, a gente passa aqui, ó. Tá vendo? Aqui foi esse tipo aqui. Aqui foi um zigue-zague, ó. Aqui dentro, gente. Eu fiz o quilte caminho de bêbado. Quem não souber fazer, não precisa. Fica bonito também. Eu vou fazer esse pedaço aqui e mostrar como é que fica sem o quilte. Tá bom? Aqui, ó. Passei o ponto, ó. Deixa eu chegar mais pertinho, ó. Tá vendo? Se você quiser terminar aqui, é só você recortar aqui, rente, aqui agora e colocar o viés. Pronto. A parte de trás fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Mas eu vou quiltar. Mas se você não quiser quiltar, não precisa. Ou se você quiser, faz linhas aqui, ó. Retas ou, assim, meio redondas, né? Marca dois centímetros aqui, dois centímetros aqui e faz assim, ó. Linhas assim, ó. Meio arredondadas. É você chegar aqui e fazer curvas assim, ó. Conforme a esfera, você vai fazendo as curvas. Tá certo? Só que aí as curvas tem que ser tudo do mesmo tamanho, tá? Você até pode fazer essas aqui de um formato e essas aqui de outro. Mas as quatro tem que estar iguais. Eu vou fazer caminho de bêbado. É mais fácil, mais rápido. Tá bom? Então, eu vou fazer o caminho de bêbado e depois eu volto pra mostrar como colocar o viés nisso aqui. Já que eu tenho tudo, agora eu vou tirar o excesso aqui, ó. Beirando aqui, ó. Tá vendo? Em volta dele todinho. Bem, turma, ó. Terminei, cortei certinho, de acordo com o círculo de cima. Eu ia fazer, eu ia usar, como usei aqui, gente, o viés pronto. Tá? Mas, infelizmente, eu também não tenho a cor. Eu tenho de comprar também. A pandemia não deixa a gente comprar as coisas que estão fechadas. Então, o que eu resolvi fazer? Eu fiz um viés, ó. Como tem essas dobras aqui, fica complicado de fazer. Então, eu tô fazendo do próprio tecido mesmo, ó. Eu fiz com uma largura de 4,5. Tá? Fiz o vinco no meio. Depois eu vim e fechei essa parte. Depois eu vim e fechei essa. Tá? Então, 4,5 cm que tem esse viés. Agora, eu tô passando ele aqui, ó. Na borda dele todinho. Ó. E depois eu vou passar o pontinho aqui de zigue-zague aqui em cima. Porque eu acho que o pontinho de zigue-zague fica mais bito, ó. Do que um ponto reto. E ele pega tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo? Num tamanho bom. Então, eu prefiro passar o ponto de zigue-zague. Então, eu vou passar esse ponto de zigue-zague. Ó. E já mostro como é que vai ficar pra vocês. E vim e nem. Acaltei o meu passo a passo. Aí, gente. Mas vocês estão doidos pra ver como é que ficou, não é? Pois bem. Mas antes, não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de tocar aí, ó. O sininho, ó. Para ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Me seguir no Instagram, arroba ateliê Claudio Velasco. Que lá eu posto tudo em primeira mão. Tá bom? Então, antes de você ver esse vídeo aqui. Já tá lá, ó. Como é que ficou o nosso passo a passo. E qual vai ser o próximo vídeo. Dá uma olhadinha lá. Dá uma entradinha lá. Tá bom? Não deixe de ir. E vamos lá. Então, nós tínhamos esse. Tá vendo? Design diferente desse que eu fiz. Porque agora eu fiz esse. Olha, gente. Como é que vocês acham? Tá vendo? Diferente. Você pode gostar mais desse. Você pode gostar mais desse feitinho aqui. Isso vai tudo da cachola de vocês. Entendeu? Então, não adianta. Vai inventando. Fiz o viés. Coloquei. Tá vendo? Nem aparece que tem viés. Esse aqui. Esse aqui já aparece que tem. Ó. A parte de trás. Tá vendo? O meu quilte. Quem não quiser fazer quilte não precisa. Se quiser fazer com a manta R1, manta R2 ou qualquer outro tipo de manta. Pode fazer porque vai ficar um espetáculo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo. Lindo no coraçãozinho. De todas vocês. Fui. Mais volta. Tchau. Tchau. Tchau.